e fala aí pra nós que você tá bom bem começando aqui mais um vídeo de leste bom galera ainda aqui no primeiro dia do servidor tropa já coloquei aqui minhas seis forças né galera também de fazer minha base e agora tô começando a upar ela aqui na tropa deixar ela bem forte já para tomar aquele famoso né galera já vou começar a radar aqui também é bom é bem provável que eu vou ser um dos primeiros a radar do servidor porque eu comecei a aprender a minha bomba óleo aqui galera e já avancei a bancada uma na verdade vou ter que aprender ainda bomba óleo né é o mais rápido possível que foi bem mais rápido que todos os servidores que eu joguei até hoje né tropa verdade foi teve um outro também que eu fui mais rápido que esse ainda foi porque eu estava trocando pvp com um cara de cutelo e esse cara estava com 1.600 peças na mochila né galera só que com esse loot aqui também que eu conseguir esses caras galera pode ver que nem stand que não tem ó já vou aprender a bomba óleo se não me engano tem que fazer sub level né tô level 4 é tô level 2 ainda tropa tem que farmar roupinha rapidinho aproveitei e farmei um pouco de combustível também é um minério né tropa eu já cheguei na barra deixa para mãe e deixar queimando enquanto isso eu vou terminar de farmar as outras coisas você conseguir fazer cartão tem cartão que beleza vou lá pegar eu não tenho uma imagem é para fazer planador não plano você na hora de radar na hora de radar é muito importante muito importante mesmo aqui é que passou alguém por aqui galera pode curar minhas coisinhas aqui rapidinho bom é um cara atirando de 12 ali ó vou vazar sair daqui vazado troca entrou em pelo outro lado bom espera que não vai tirar o resistor é pra ficar cuidando se tirar o resistor eu tô lascado eu fico preso eu trago outra conta também é só como é que eu vou lá galera o tempo de eu ir lá colocar o resistor como assim galera ah eu fui atletar as coisas galera então foi esse cara aqui deve tá aqui ó platina vai plantar uma gazela pula pula aí tá aqui galera tá aqui ó consegui ó fazer um pouquinho mas quer caminhar o pasque pra ir pra mim tá aqui ó gente não é só o botão eu quero você está aqui ó eu de repente tá aqui ó eu não vou me fazer um papo tudo isto que é isso que eu derrubou porque a cara vai se fazer cartão de barriga não vai lá mesmo aqui ó eu não vou estar aqui ó está aqui ó eu não vou v Cuzar tanto chocolate pra mim tá aqui ó eu não vou fazer o outro lado e a cara vai falar uma vez que eu vou tirar a cumprita podia e se você tiver uma coisa se você desimpera mas vai nascer uma coisa atrás ou não vai na hora de ficar uma coisa que a gente tiver o outro nome ela vai ficar em papel dessa história tá aqui ó olha eu acho que eu preciso eu preciso errado adianta não vai ter uma coisa que eu fico eu vou demorar muito aqui meu Deus do céu homem vai da frente feliz olha isso tudo certo para dar errado você vai acabar voltando aqui quem sabe que eu tô preso aqui dentro eu vejo até subir aqui naquela escada ali o cara vai socar por terra só na peça troca você morre bem rápido o cara tinha bastante luz troca foi ele mesmo que fez ó que tava com o cartão azul e o verde a gente tem que matar o zumbi ah nem eu matei ele fácil porque eu estou ouvindo que ele tá ali ó beleza vamos vazar aqui opa deu bom às vezes vai tentar subir que ele fica bugado ó 261 galera de combustível 464 de peça eu tô bom demais eu vazar aqui né vou nem triturar nada não vambora depois eu volto aqui ó a pistola chamar drop eu saí daqui vazado né galera bom eu voltei aqui para a rua para farmar uma sub-level né galera tome eu tenho esse platinoso poder trocar pvp de de troca ó tome você tenta aí ó tomamos quatro tome morreu bosta o platinho tá se achando bonzão galera veio lá da casa do caramba me atirando já esse treco eu fiquei até com uma defesa não vou atirar de de pistola agora não vou esperar chegar mais perto não trocar pvp de cruz boi quando vê se eu vou morrer eu atirei no mim eu tô com a doze no chão acho que eu vou fazer amizade tá bom pra chegar vou fazer amizade sim a única coisa que eu vou fazer é te agradecer pelo luxo para nós muito obrigado pelo luxo tamo junto a nós vamos terminar de farmá-lo aqui rapidinho sub-level fazer o nosso planador senão nós vamos se lascar né bem ó tô com mais 324 de peça vai sobrar peça pra caramba eu tô batido aqui ó tomou 14 com mais 14 eu também também 14 tomou 29 tomou 14 de novo aí vai fica pulando ela tomou 21 fica pulando lá tá 0 enquanto isso eu te mato seu bosta aí vamos ver quem recarrega primeiro toma toma morreu a bosta ih deu liberação como assim ficou com raivinha não fica com raiva não platinoves como assim meu Deus se o servidor acabou de começar já vai ficar com raiva platina pra que isso pra que essa brabeza toda e aí tava cheio de luxo aí galera roupa de couro pelo amor de deus ó tem outro cara aqui galera formando rua ó lá ó tem uma caixa que eu aproveitar e recarregar as armas acho que ele não tá me vendo aqui não esse é outro cara não é o mesmo nossa tivesse uma doze agora hein achei a munição vem aqui platina tá formando rua de bastão ó vem aqui ó o cutela que precisa ir aqui meu filho ó cadê ele toma esse cutela velho aqui ó pé aqui platina ah pô ele vai correr mesmo galera olha isso acho que ele não viu o cutela no chão né o cutela não fica com loot no chão igual fica os outros loot né não fica com aquele saquinho de loot aqui platina ó ah já não fez isso não você vai aprender vem platina desgraçado eu vou ter que eu vou ter de nove tomou três vai morrer se eu bosta vou dizer 27 nome nome tomou daí borrou com bosta platina respeitava bem não é possível eu tentando ajudar o cara e o cara vai e tenta me matar mas não é possível tem que se lascar mesmo eu não tenho mais nenhum onde guardar loot pegar só a roupa de couro aqui que é de é de osso né galera que é mais forte vamos vamos embora para a base galera aí tropa já consegui ó minha base tá pronta e agora estamos aqui com a nossa bomba óleo né galera e adivinha que a gente vai fazer raiva nosso vizinho né tropa primeira coisa que a gente vai fazer é raidar o vizinho né porque já sabe né tropa vizinho não pode ter do alfa não gosto de vizinho galera eu odeio vizinho aqui galera ó o cara colocou isso aqui agora então o cara tá online tem que raidar esse gabinete aqui porque se eu não vai dar aqui vai pegar o eu não acorraio da base ali vai pegar o gabinete daqui a banda beleza acabou o bomba óleo tchau obrigado vamos raid a base agora tem que ser rápido tem que ser rápido ai aqui se eu não ganho só 3 só mais 3 né 6 bomba óleo a banda beleza quebrou cadê o gabinete 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 nossa nem vi se tinha a porta aqui ó beleza quebrou vai 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 ué 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 poxa o que aconteceu ué galera ah desgrama o gabinete daqui não quebrou quer ver ó lá falei tem skin galera eu tenho que baixar de novo esse pacote de skin só não tem jeito não carambola agora foi né pronto platina essa base é minha era uma vez a base platinosa vamos lá tacamos aqui né galera vai que o cara da liberação ali tá com cutela ali já dá na cabeça do alvo que já era tchau obrigado tem luz nada de bom aqui não só trocaria e aqui ah é os caras do PVP ó munição tem pólvora ali também provavelmente ele fez munição né galera munição de 12 ó é cara de PVP né troca na porta tem ferro no upa também se tivesse o papel pelo menos a porta seria 10 bomba óleo mas o platina muito fominho de PVP pegou o loot saiu pela rua e trocar PVP né galera e deixou a base aqui de pedra né é que ele deve ter pensado acabei de entrar no servidor aqui né ninguém vai radar agora só que na verdade o alpha já tá aqui dentro do início do servidor né trope então eu já tô com bastante loot sem falar do loot que eu nem precisei pegar né galera peguei na base do Patinoski agora eu faço chegada na base do loot aqui né galera ó trope já levei o loot lá pra base vintei aqui e agora vamos voltar pra base né eu voltei aqui de novo na nuclear né trope tem um cartãozinho azul ali tentar fazer ó o cara morreu aqui ó aí morre Patinoski não tem nada na mofia quer dizer não tem nada no loot pegar o combustível eu jogando só galera eu não farmo lá no crude oil outro loot não nada eu não farmo o combustível em crude oil trope eu sempre farmo só aqui nuclear no máximo se eu for lá em na crude oil pra farmar combustível pode ter certeza galera que eu tô com muito loot na base muito loot mesmo quer dizer eu fico gastando combustível a toa né galera tem que fazer explosivo também subcote tem que fazer seringa então se vocês verem que eu tô lá na crude oil pra ter certeza que é porque eu tenho muito luxo de raid galera ou seja que eu tenho que pegar preciso de combustível né trope pra poder fazer explosivo né ó tem um cartão aqui dentro já vou lá fazer de novo não perder tempo não tem que fazer tudo sempre ficar marcando essa sala aqui ó cada uma hora eu tô vindo aqui certo ó agora eu tenho cartão azul eu não tá bastante cartão azul depois faço só o cartão roxo quer dizer depois faço só o cartão azul o cartão verde desgramado me trancou aqui bom galera o cara saiu dali o outro veio cá matou ele agora eu loguei com a minha outra conta um bom tempo depois vocês podem ver até que ficou de noite aí tive que logar na minha outra conta farmar a rua procurar um resistor aí fui colocar lá pra mim sair ele lá mordeu o cara ficou só me esperando entrar dentro da sala eu vou deixar você correr pra mim vai fazer o que né não vai fazer o que né vai fazer o que toma tomou só uma no meio da barriga só uma nas tribos do Platinovski eu ia ficar do boi eu ia deixar ele passar eu não ia atirar nele não vai ter que ele meter em bração usada vai morrer machado de pedra de machado pra pragar você desce que isso ludo reviver vai toma toma você acha mesmo que eu vou deixar você correr Platinovski eu ia mas foi querer dar a bração usada que se lascou já coitado não tinha como ele saber né galera que eu ia deixar ele passar tendência a tentar a sobreviver né ele tá com um revólver por que não atirou meu deus Platina cuidado que eu tô com uma dor também né galera não adianta é um tiro só tchau obrigado não tem o que fazer não então é galera o vídeo vai ficar por aqui deixa o like valeu e fui